Subiu para 65 o número de mortos vítimas do temporal que devastou o litoral norte de São Paulo. As buscas na Barra do Saí, em São Sebastião, foram encerradas. A última vítima, considerada como desaparecida, teve seu corpo encontrado neste domingo. Agora, a Prefeitura de São Sebastião realiza uma busca ativa, através de todos os boletins de ocorrência de desaparecidos feitos após a tragédia, para tentar descobrir se essas pessoas foram encontradas ou se estão em algum abrigo. Dos mortos, 64 foram encontrados no Saí e um em Ubatuba. Os trabalhos de identificação já conseguiram liberar pelo menos 57 vítimas para o sepultamento. Pelo menos 2.200 pessoas estão desalojadas e desabrigadas na região, de acordo com o último balanço do governo do estado. Em meio a esse cenário, a população do litoral norte de São Paulo ainda luta para tentar seguir em frente. Mas se não bastasse a destruição das chuvas, os moradores estão tendo que enfrentar os preços abusivos em supermercados e comércios da cidade. Para tentar evitar o superaumento nos preços, a Associação de Supermercados do Estado pediu aos estabelecimentos associados da entidade que abram diálogo com fornecedores em busca de descontos e novas negociações sobre o preço da tabela para baratear os custos para a população em razão do estado de calamidade pública.